Música Seguindo com as informações aqui no Gazeta Alerta Olha, um presidiário encontrado morto em uma cela do presídio Francisco de Oliveira Conde Segundo a direção do presídio, ele estava no isolamento e fazia tratamento psiquiátrico O repórter Senil do Melo tem os detalhes É isso mesmo, nós estamos nesse momento acompanhando a saída do Rabecão com os peritos do IML Retirando o corpo de um detento que foi encontrado morto em sua cela na manhã de hoje Aqui no presídio Francisco de Oliveira Conde A informação que nós temos por parte da direção do presídio é que se trata de um suicídio E nós vamos agora nesse momento até a administração para conversar com o diretor do sistema Para tentar saber mais informações a respeito desta morte na manhã de hoje aqui no presídio Francisco de Oliveira Conde Foi confirmada pela direção do presídio a morte de um detento que aconteceu por volta das 6 horas da manhã de hoje Aqui no presídio Francisco de Oliveira Conde Ele foi encontrado morto, supostamente foi ele quem tirou a própria vida com um lençol dentro da cela O preso foi identificado como Jairson Moraes da Silva de 30 anos Para saber mais informações agora eu converso com o diretor aqui do Francisco de Oliveira Conde Denis Piccolo, de que maneira vocês encontraram o detento na cela e o que já dá para afirmar se realmente foi suicídio ou homicídio? Ele foi encontrado na hora da contagem, o agente penitenciário entregou o pão de manhã, ele tomou café Na hora da contagem ele foi encontrado pendurado na janela com um lençol Os agentes de pronto tiraram ele, tentaram reanimá-lo e não conseguiram, não obteram ele Foi acionado o SAMU, o médico veio e constatou o óbito dele E foi feito o procedimento, o acionado a polícia civil para que seja apurado Agora ele vinha fazendo tratamento psiquiátrico, por conta disso ele estava em uma cela isolada Essas informações afastam a possibilidade de homicídio? Ele estava internado no posto médico há poucos dias, ele recebeu alta Ele foi isolado ontem porque ele teve um surto, foi encaminhado ao OSMAC, foi medicado e ficou nessa cela Então assim, ele estava só na cela A gente afasta por enquanto, não esperar o laudo, a questão de assassinato, a gente trabalha com a ideia de suicídio mesmo Obrigado pelas suas informações, só lembrando que o detento que foi encontrado morto, supostamente enforcado dentro de uma cela do presídio Francisco de Oliveira Conde O Harrison, ele estava aqui desde o dia 30 de março, acusado de assalto Senil do Melo, para o Gazeta Alerta